E vamos seguindo com o nosso programa, ele está de volta, de volta ao programa Quer Sucesso Tomar Sucesso É com muita alegria que eu trago pra você um dos grandes artistas do Brasil Por onde ele passa, agitação total É lá em cima, afasta o seu sofá, porque vem aí Neide Luca Não consigo mais viver Você me maltrata, você me perraça Mas mesmo assim eu não consigo te esquecer, te esquecer Mas está na cara, minha joia rara O seu mundo está vazio Não adianta esconder O que já estava escrito Nessa vida eu fui feito pra você Custa entender Já sei até porquê Mas eu vou te adiantando O meu mundo está tão frio sem você Sabe porquê? Ah, bebê, eu venho, bebê Estou apaixonado e louco por você Ah, bebê, eu venho, bebê Não consigo mais viver Ah, bebê, eu venho, bebê Estou apaixonado e louco por você Ah, bebê, eu venho, bebê Não consigo mais viver Sem você O que já estava escrito Nessa vida eu fui feito pra você Ah, bebê, eu venho, bebê Custa entender Já sei até porquê Mas eu vou te adiantando O meu mundo está tão frio sem você Sabe porquê? Ah, bebê, eu venho, bebê Estou apaixonado e louco por você Ah, bebê, eu venho, bebê Não consigo mais viver Ah, bebê, eu venho, bebê Estou apaixonado e louco por você Ah, bebê, eu venho, bebê Não consigo mais viver Ah, bebê, eu venho, bebê Estou apaixonado e louco por você Ah, bebê, eu venho, bebê Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem você Quer sucesso? Toma sucesso! Neite e Luca! Vem beber! É por aí? É isso aí! Que alegria receber você, meu irmão Saber que nas redes sociais Seu trabalho tá acontecendo A agenda lotada porque não voltou mais Claro, a agenda de artista famoso é assim, galera Você tem que ir pescar pra que ele possa aparecer novamente Mas muito obrigado pela sua presença, viu? Eu tava em Vitória da Conquista, Planalto Tava gravando TV Planalto Deve estar assistindo essas horas também Abraço pra aquela galera da TV Planalto Vitória da Conquista, TV por lá? Eu tava fazendo alguns trabalhos Pro lado da Bahia, né? Aí agora eu vou pra Se der tudo certo, tá quase tudo certo Vou pra Pernambuco, que papá Essa música é do meu parceiro que tá lá, JK E eu ia te perguntar isso agora Vem beber É isso aí, vem beber Do JK, meu parceiro Que bacana, cara E eu vou lançar a música hoje aqui que eu fiz Certo Pra aquele cara que foi abandonado Onde ele vai parar? Vocês prestem bem atenção Homens e mulheres não larga seus maridos não Que vocês vão ver o que acontece na música Muito bem Lançando sucesso No programa Quer sucesso? Dá mais sucesso Neide Luca Você terminou comigo, isso não existe Você me deu fora, isso é tão triste O que fez comigo, isso não se faz Todo mundo sabe que eu sou um bom rapaz No caso de balada você foi me deixando Agora quer saber como eu tô passando Passando no boteco, tomando um litrão Eu só não tô passando em frente ao seu portão Você terminou comigo, eu te explico como é Um cava solteiro passa até no cabaré Passando no boteco, tomando um litrão Eu só não tô passando em frente ao seu portão Você terminou comigo, eu te explico como é Um cava solteiro passa até no cabaré Você terminou comigo, isso não existe Você me deu fora, isso é tão triste O que fez comigo, isso não se faz Todo mundo sabe que eu sou um bom rapaz Por causa de balada você foi me deixando Agora quer saber como eu tô passando Passando no boteco, tomando um litrão Eu só não tô passando em frente ao seu portão Você terminou comigo, eu te explico como é Um cava solteiro passa até no cabaré Passando no boteco, tomando um litrão Eu só não tô passando em frente ao seu portão Você terminou comigo, eu te explico como é Um cava solteiro passa até no cabaré Passando no boté, tomando um litrão Eu só não tô passando em frente ao seu portão Cê terminou comigo, eu te explico como é Um cava solteiro passa até no cabaré Passando no boté, tomando um litrão Eu só não tô passando em frente ao seu portão Cê terminou comigo, eu te explico como é Um cava solteiro passa até no cabaré Choração, bebê! Quer sucesso, toma sucesso! Passando no boté, tomando um litrão E olha, Neide e Luca passa até no cabaré Eu conheço artistas que se tiver que fazer evento lá, faz, viu Neide e Luca? No cabaré eu já fiz, já fiz lá no swing, essas coisas a gente faz Não tem problema não Você vai cantando e o povo vai trabalhando É, se o povo deixar trabalhar, a gente trabalha É isso, cada um trabalha na sua posição, não é isso? Você no palco e eles fazendo o que tiver que fazer Neide e Luca, meu irmão, parabéns pelo seu trabalho Várias redes sociais, seu contato, a casa é sua Quero mandar um abraço pra toda a galera lá Rony Robson, Caju e Castanha, que tá no mesmo escritório que eu Tem o Alain Aladim Tem vários cantores no mesmo escritório Tem Neide e Luca também nesse escritório Junto é o pessoal de Araraquara Minha produção, Amaral Alves Perninha também Tá o Júnior O Deco Moura, meu fotógrafo que não veio hoje Toda a galera, e principalmente pro Brasil e o mundo todo E essas meninas bonitas que estavam aqui As Edcats Oh, delícia, me deu, mamãe Chama fio Chama fio Neide e Luca, sucesso, meu irmão Obrigado, valeu Estamos por aqui Vamos lá Abraço pra você Obrigado Palmas pra Neide e Luca E vamos em frente E eu quero, claro Neste momento Trazer um grande amigo Um parceiro Um produtor musical Ele que é a porta para o sucesso O programa quer sucesso, toma sucesso Sempre abre espaço Pra essas grandes personalidades Grandes amigos Eu quero trazer ao palco E palmas pra ele, por favor Meu amigo Chiquinho Produções Grande abraço Satisfação Mais uma vez Receber você, Chiquinho Produções A porta para o sucesso Conhece muito Sempre envolvido com grandes artistas Grandes eventos Parabéns pelo seu trabalho E tenha certeza Que toda vez que você estiver aqui Nos dando a honra da sua presença Eu vou convidá-lo pra estar no palco do programa Quer sucesso, toma sucesso Com Edmelo Eu primeiramente quero agradecer O espaço que você me dá Para eu estar aqui ao lado De cada um de vocês Muito bom Estar ao lado de um grande profissional Que nem você Eu tivesse o chapéu aqui Eu tirava, né? Você é um grande profissional Que eu respeito muito Muito obrigado, viu? Estou aqui ao lado das nossas Edcats, tá certo? Elas que também Abrilhantam o nosso programa Mas, Chiquinho Produções Falar de trabalho musical, artístico Nesse momento que a pandemia volta A ter um pouquinho mais de calmaria Flexibilização Temos que tomar um certo cuidado Mas precisamos seguir em frente, não é isso? É claro que nós não podemos parar, né? A gente já está voltando Ao mês que vem Eu já viajo com o Zezinho Barro E o Edmilson Batista, né? Parabéns Então, devagarzinho Está voltando aos poucos, né? Devido ao momento que a gente passou Todo mundo sabe Eu nem gosto de comentar Meu Deus Parece que eu nem passei por isso, né? Isso, graças a Deus Hoje, graças a Deus Estou vacinado Já Tomei as duas doses A minha namorada também Já tomou, né? Certo Então, aconselho também Cada um de vocês Toma Que é pra nós voltar à normalidade O mais rápido possível, né? Brasileiro é um povo caloroso Quer se abraçar Quer se beijar Quer se encontrar Falando em namorada, né? Eu puxei o gancho aí Do beijo, do abraço E do aperto de mão, óbvio Aliás, qual o nome da namorada? Zilma, né? Está sempre aí comigo agora Zilma Abraço do Edmelo, viu? Agora, eu vou te pedir uma coisa Não sei se pode, né? Peça Não peça um pix, não Porque eu não vou botar no teu pix De jeito nenhum Mas pode pedir Nós vamos mandar um abraço Com uma pessoa que está voltando Um amigo meu, radialista Eridan No estado do Ceará Da cidade de Pacaju, né? Eridan Eridan Ele está voltando Com o programa dele E ele quer que você manda Um alô pra ele Pra começar o programa Com aquela grande energia, né? Agora é com você Alô, Eridan Da cidade de Pacaju Lá no Ceará Abraço do Edmelo Se é sucesso Passa por aqui, hein? Quer sucesso Toma sucesso, Eridan Agora vamos parar por aqui, né? Eridan Quando você estiver aqui em Sampa Nós estamos aqui no palco Do meu amigo apresentador Edmelo Quer? Quero sucesso Toma sucesso Junto com o Chiquinho Produções Muito obrigado pelo espaço Sucesso Palmas pra Chiquinho Produções Um abraço E vamos seguindo com o nosso programa Muito obrigado pelo carinho Participe Esteja conosco Você é sempre o nosso convidado especial É muito bom saber que você está do outro lado aí, viu? Curtindo, compartilhando Alô, meu amigo Luiz Bassi Abraço do Edmelo É o braço forte do programa Quer sucesso, toma sucesso Seu Luiz Deus abençoe, viu, meu irmão? Obrigado Sempre conosco Aqui nos estúdios Da TV e Rádio QSTS A sua melhor sintonia E vamos em frente Com o programa Quer sucesso, toma sucesso Você é o nosso convidado, hein? Não fique de fora Participe É sempre muito bom saber que você está do lado aí do Edmelo Das nossas lindas Edcats Leve isso pra sua cidade Caravana Show do programa Quer sucesso, toma sucesso Te espera pra todo o Brasil Muito obrigado pelo carinho